você já faz parte da campanha Romeiro da Mãe das Dores? Ainda não? O que você está esperando para juntar-se a essa grande família de fé? Com a sua colaboração mensal, você torna a casa da Mãe das Dores ainda mais bonita e acolhedor. Participe da campanha Romeiro da Mãe das Dores. Dê o primeiro passo e o resto o nosso bom Deus fará. Participe! Você é nosso convidado especial. Marque na sua agenda, todo dia 20 de cada mês, a celebração em memória do Padre Cícero Romão, o nosso Padre Cícero. Aqui da Capela do Socorro, às 6 horas da manhã, você pode participar conosco com a sua presença ou você pode também participar pelos meios de comunicação, por exemplo, pela televisão. Assista nas seguintes televisões. TV Evangelizar, TV Ceará, TV Verde Vale, TV Padre Cícero, TV Web Mãe das Dores. Venha rezar conosco, venha celebrar a vida do Padre Cícero Romão. Seja Romeiro, Romeira, desta grande causa, desta grande vida que foi a vida de Padre Cícero. M A Gratidão é uma virtude que vem do céu. A você, Romeiro, da Mãe das Dores e do Padre Cícero Romão, eu, Padre Cícero José, para o Correitor aqui da Besílica e santuário de Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte. Gostaria de agradecer por tudo que você tem feito pela manutenção da Casa da Mãe das Dores. A você, a nossa oração e o nosso muito obrigado. Mas, para continuarmos juntos, se faz necessário a atualização dos seus dados. Por isso, entre em contato conosco no setor Romeiro da Mãe das Dores e do Padre Cícero aqui na Casa da Mãe das Dores através do telefone DDD 88 99856 3960. A você a nossa gratidão e as nossas orações. Deus abençoe você e sua família. De 1º a 15 de setembro, a Basílica Santuário vive a festa e romaria da Padroeira de Juazeiro, Nossa Senhora das Dores, Família Romeira da Mãe das Dores e do Padre Cícero a caminho do reino. Lema, Sal da Terra e Luz do Mundo. O azer está em festa para homenagear Nossa Senhora das Dores esta e romaria de Nossa Senhora das Dores 2018 Novenas, procissões, carreata, cavalgada, festival de música, move fé, shows culturais, quermesse e muita animação. Nossa Senhora Nossa Senhora nos chama a seguir Nosso Senhor Você não pode ficar de fora Local, Basílica de Nossa Senhora das Dores Juazeiro do Norte Informações 88 3572 3859 Louvai, louvai Nossa Senhora das Dores Viva Nossa Senhora das Dores Boa noite A vila foi construída especialmente para você, Romeiro Vim visitar esta vila Conheceu um pouco da história de Juazeiro Onde vai ter lá a capelinha Capelinha que nasceu a cidade de Juazeiro do Norte Deu vida a essa cidade Uma área exclusivamente para cada estado do Brasil Uma barraquinha especial para cada estado do Brasil Então para acolher bem você, Romeiro Nesta enorme praça Que nós estamos aqui na Igreja Matriz Assim de Nossa Senhora das Dores Celebrando hoje de forma especial a segunda noite Do quinzenário em louvor A nossa mãe das dores E das alegrias também Temos aí a festa Durante toda essa festa Nós vamos ter aqui o show do chapéu Esse show do chapéu Hoje tem pessoas especiais que irão cantar Que nós vamos apresentar daqui a pouquinho Além dessa apresentação Nós temos uma equipe aqui Plantonista Que todas as noites está aqui Porque vai haver uma grande reforma Na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores Para celebrar os 150 anos De ordenação do Padre Cícero Essa equipe de forma especial está aqui conosco O seu nome? É Carmelita Nós estamos aqui Entre amigos A rifa do carro Que é em prol Da reforma E manutenção da nossa paróquia Custa apenas 10 reais o bilhete O carro está aqui Certo? E custa apenas 10 reais E irá acontecer no dia 1º de novembro A rifa é aqui pela TV web É aqui em Joate Aqui na nossa paróquia Que festa bonita Já para outra romaria Dos romeiros A romaria de finados Então agradecemos demais Quem mais faz parte da equipe Quem está de plantão hoje É o casal Zé E tem mais outros casais ali Também de plantão Então tudo para acolher você Romero Que vem visitar aqui Esta festa especial Segunda noite Do quinzenário de louvores A nossa mãe das dores Em Joazeiro do Norte Também nós vamos ter A grande noite Junto com o povo Que está aqui animando Na Vila Tabuleiro Grande Já podemos fazer assim Um convite de forma especial Chamar E nós temos um romero aqui Romero de casa Querido romero Como está achando aqui A festa de Nossa Senhora das Dores Segunda noite Está ótimo Está muito bom Está muito bom Daqui mesmo de Joazeiro do Norte Daqui de Joazeiro do Norte Só está faltando a barraquinha Do sorvete ali Olha a barraquinha do sorvete Então com muita alegria O Romero já sentiu falta De alguma coisa Você também Romero Que vem aqui Nos ajuda A dar melhor Espaço para você Conhecer aqui A Vila Tabuleiro Grande Com todas as barracas Porque está muito quente Também aqui A nossa região do Cariri A Brinazinha passou hoje Rapidamente E nós vamos E nós vamos convidar você Para já ouvir Daqui a pouquinho Hoje os cantores Gabriel e Rafael Numa nova temática Numa nova roupagem Da música Forronejo E eles já vão cantar Para animar Essa segunda noite Do quinzenário de louvor A nossa Mãe das Dores Romero e Romera Da Mãe das Dores Seja bem-vindo A Joazeiro Nós já estamos aqui De prontidão Para lhe acolher Uma boa noite Continue conosco Na TV Web Mãe das Dores Nós queremos Todos aqueles E aquelas que de forma direta Ou indireta Estão Estão ajudando Colaborando Aí com a nossa festa E Romaria Então a TV Web A TV Web Transmitindo já ao vivo E nós queremos Dar um boa noite Todo especial Para você Que está conosco Através Da nossa TV Web Sejam bem-vindos Bem-vindas A mais uma noite A segunda noite De momento cultural Da nossa festa De Romaria E eu convido você Que vai aí Conosco ao vivo Acompanhar Dizer seu nome A cidade onde você está É acompanhando O show do chapéu E você pode interagir Conosco Seja muito bem-vindo Compartilha Traz outra pessoa também Para conosco Assim somar A alegria dessa festa Nessa transmissão É muito bom Poder contar contigo É muito bom Ter você aí Do outro lado Também rezando Cantando Louvando Interagindo com a gente E eu já quero convidar Os nossos artistas Dessa noite Eu quero convidar Os nossos artistas A já ir se posicionando Porque nós já estamos Assim com toda alegria Ansiosos Para escutar Esse trabalho maravilhoso Desses dois jovens Que são talentos Da nossa terra E que hoje Também irão prestigiar Nossa Senhora E o público aqui presente Por isso Você que está em casa Você que está nos acompanhando Pela TV Web Mãe das Dores Sejam todos Muito bem-vindos E bem-vindas A esse momento Mais do que especial Fiquem agora Com eles Gabriel E Rafael Boa noite Olha o pessoal Da minha família Boa noite Mandar um abraço Para vocês Quero agradecer Pelo pessoal Rafael Santana Rafael Santana Valeu Tchau Boa noite Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar E olha onde eu fui parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar E no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Nessa faça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Abre o jogo Acabou A questão desse falso amor Eu confiei Peguei No coração mas você machucou Noites do seu lado Eu fico aqui imaginando Mas como eu vou cair Nessa faça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Valeu! Alô TV! Webman das Dures E com seu batom eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi cada detalhe com quem te trai E só lá no fim você vai saber com quem eu me envolvo Eu sou louco pirado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Mas não chore agora e leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu vestido é exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Eu só te trocaria E com seu batom eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi cada detalhe com quem te trai E só lá no fim você vai saber com quem eu me envolvo Eu sou louco pirado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Mas não chore agora e leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu vestido é exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Eu só te trocaria Só se fosse por você mesmo A moça do espelho Perrinho do acolhão Simbora! Oh, pressão! Eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, foi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, foi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela E ela só quer encontrar o coração Partido E também já tenha sofrido por amor Eu vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha conta com a panela Dela temperar nossa vida Ainda mais O sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, cela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, cela com beijo Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, cela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então deixa o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela com um beijo Aqui não tem assinatura, a gente se ela com um beijo Valeu! 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 Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É a pavor É a pavor É minha cor do mês, pronto e acabou Galera Pra quem não conhece a gente Eu sou o Gabriel Daquele jeito E agora vamos de autoral Com vocês Vaqueiro Homem 10 A pavor 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 Daí eu decidi fazer uma coisa diferente Pra encarrolar Vaqueiro Impressionando muita gente Chamei meu parceiro E falei Presta atenção Vou correr no cavalouca Deitado no alazão Eu não tô pra brincadeira Eu não tô pra brincadeira Eu já carreira meu cavalo Vaqueiro treme no breque Meu nome quando é chamado E o vaqueiro tá estourado Esse vaqueiro tá estourado Pode correr em qualquer lado Que derrube em qualquer braço E o vaqueiro tá estourado Esse vaqueiro tá estourado Pode correr em qualquer lado Que derrube em qualquer braço Desde menino velho Eu já imaginava Correndo no meio da pista Derrubando um boi na faixa Daí eu decidi fazer uma coisa diferente Pra encarrolar Vaqueiro impressionando muita gente Desde menino velho Eu já imaginava Correndo no meio da pista Derrubando um boi na faixa Daí eu decidi fazer uma coisa diferente Pra encarrolar Vaqueiro impressionando muita gente Chamei meu parceiro E falei Presta atenção Vou correr no cavalouca Deitado no alazão Eu não tô pra brincadeira Olha a carreira meu cavalo Vaqueiro treme no breque Meu nome quando é chamado E o vaqueiro tá estourado Esse vaqueiro tá estourado Pode correr em qualquer lado Que derrube em qualquer braço E o vaqueiro tá estourado Esse vaqueiro tá estourado Pode correr em qualquer lado Que derrube em qualquer braço Alô, baby! Pode filmar, viu? E com vocês Berg do Acordeão Música autoral da gente Seguindo o baile Preste atenção nessa letra Composição dele, Rafael Santana E dele, Gabriel Santana Eu me apaixonei pelo Amina Zona Sul Mas sempre diziam que ela não valia nada Sempre comentava que sonhava em uncertain Eu me apaixonei pelo Amina Zona Sul Eu me apaixonei pelo Amina Zona Sul Eu vou beijar na boca se ela não me quis, irmão Vou ser feliz então, eu tô seguindo o baile Mais tarde tem freestyle se ela não me quis, irmão Vou ser feliz então, tô báxido pra voltar Eu vou beijar na boca se ela não me quis, irmão Vou ser feliz então, eu tô seguindo o baile Mais tarde tem freestyle Olha no fundo do avião E eu me apaixonei pelo Ami na Zona Sul Mas sempre diziam que ela não valia nada Sempre comentava que sonhava em Acancum Apaixonada por dinheiro e amava uma balada Eu me apaixonei pelo Ami na Zona Sul Mas sempre diziam que ela não valia nada Sempre comentava que sonhava em Acancum Apaixonada por dinheiro e amava uma balada Se ela não me quis, irmão, voa ser feliz Então tô partindo pra outra Eu vou beijar na boca se ela não me quis, irmão Voa ser feliz, então eu tô seguindo o baile Mais tarde o tempo está ali Se ela não me quis, irmão, voa ser feliz Então tô partindo pra outra Eu vou beijar na boca se ela não me quis, irmão Voa ser feliz, então eu tô seguindo o baile Mais tarde o tempo está ali Olha no fundo do avião Ela vai me procurar, persistir, me ligar, tentar passar mensagens pro meu celular Dizendo que se arrependeu, que o seu amor sou eu, mas a resposta eu vou ter que dar E se ela não me quis, irmão, vou ser feliz, então tô partindo pra outra Eu vou beijar na boca, se ela não me quis, irmão, vou ser feliz, então Eu tô seguindo o baile, mais tarde tem freestyle, se ela não me quis, irmão, vou ser feliz, então Tô partindo pra outra, eu vou beijar na boca, se ela não me quis, irmão, vou ser feliz, então Eu tô seguindo o baile, mais tarde tem freestyle Olha no fundo do avião Olha no fundo do avião Aí você quiser acabar comigo, né? Beleza E essa é mais ou menos assim Visualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai vir Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma Alô, Robério! Visualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai vir Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda Não me atenda Nenhuma vez E com vocês Berk Berk do Acolion Valeu Você é demais Obrigado Gente Pra quem não conhece Esse aqui é o nosso Tecladista Berk Mas o homem é demais O homem é demais Nosso produtor De frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Mas vou ser bem direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Com sorriso vai olhar pra mim Desde que eu Se existiu não Vai se tornar um sim E deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso O resto eu vou atrás E deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Só te peço isso O resto eu vou atrás E com vocês Berk do Acordeon De frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Mas vou ser bem direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Com sorriso vai olhar pra mim Depois de encontrar seu coração Se existiu não Vai se tornar um sim E deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Só te peço isso O resto eu vou atrás E deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Só te peço isso O resto eu vou atrás Gostei 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 Tão muito examinando Bora galera Animar, Bora animar, Bora animar, Bora animar Agora só vai Acho que vocês conhecem Um beijo ardente como o sol O seu abraço quente é o meu lençol O tempo é que não passa sem você O chão que custar te espero Quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor Ao meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ver Também sinto amor como você Não importa só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial Vai subir o carnaval Você é nota 10 Não tem igual Nosso amor que pede bis Vamos embora sem raiz Vamos mesmo amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial Vai subir o carnaval Você é nota 10 Não tem igual Se quer me ter Vamos embora sem raiz Nosso amor que pede bis Vamos embora sem raiz Vamos mesmo amar e ser feliz E onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor Ao meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ver Também sinto amor como você Não importa só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial Vai subir o carnaval Você é nota 10 Não tem igual Se quer me ter Tu vai me ter Eu também tô com você Nosso amor que pede bis Pra demora sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial Vai subir o carnaval Você é nota 10 Não tem igual Se quer me ter Tu vai me ter Eu também tô com você Nosso amor que pede bis Tudo morre sem raiz O mesmo é amar e ser feliz Ah, foi, Marcelo Já, 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 já Tá sem palavras? Tô, valeu Diga o que é que você tá sentindo Em vir tocar pela segunda vez aqui na matriz Rapaz, eu, quando me disseram, né Ah, vocês vão tocar ali e tal na matriz Eu fiquei animado, sabe Porque quando a gente viemos aqui, né Fazer participação com o Avelino Sanfoneiro Ele nos deu essa oportunidade de estar aqui E foi muito bom pra gente E é muito bom pra gente também retornar aqui Obrigado Valeu Essa canção é mais ou menos assim Eu tentei me entregar Pra você sem pensar Mas tem um coração machucado Que já amou demais sem ser amado Eu sei, não é sua culpa É culpa do meu passado Mas quando um aulo eu te amo Começa a dar errado Com o pé atrás Investi o papel Eu deixo de ser vítima Pra virar réu Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Desculpa Eu tentei me entregar Pra você sem pensar Mas tem um coração machucado Que já amou demais sem ser amado Eu sei, não é sua culpa É culpa do meu passado Mas quando um aulo eu te amo Começa a dar errado Com o pé atrás Investi o papel Eu deixo de ser vítima Pra virar réu Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Desculpa Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Desculpa Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais Coração que apanhou demais Agora só machuca É o que eu achei de sofrer Agora só machuca Agora só machuca Desculpa Desculpa Você lembra De algum? Hã? Você lembra De algum? Lembro De cor É porque são tantos Que pra lembrar assim De tudinho De cor Fica complicado Tem a Nutribain Tem a Nutribain Top Gin Tem a fonte musical Tem a Iveli Coromoda Tem a Coromodas também Coromoda E a Iveli fabricantes A questão de um casal, um é dono da IVL e o outro é da Coromoda. Tem a Arca da Aliança, a Magioli, a Fonte Musical, a Casa Lima, a Calça e Calçados, o restaurante Sabor de Mel, Comidó, excelente. A Brisa Net, a Brisa Net também patrocina a gente. Tem a AudiuClean e a doutora Mara, grande fonoaudióloga. E eu agradeço muito a ela por ter me ajudado, desajudado aliás. Agradeço muito. Telefone de contato? O telefone de contato. É 8822-1215. Quero agradecer aqui mais uma vez a vocês que estão curtindo esse show. E hoje, os esportivos de campeões também. E essa música é mais ou menos assim. E já doeu Mas hoje não vai mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama você fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender de esquecer E foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama você fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender de esquecer E foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Essa é pra sofrer, hein Mas hoje não dói mais Já doeu Mas hoje não dói mais Tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E nós o meu coração aparecendo Que eu tô bebendo Chorando bem qualquer homem Sem beijar nenhuma boca Tando fora pra eu te ver entrando Na minha vida uma ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse eu mando? Se eu tô solteiro O coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse eu mando? Se eu tô solteiro O coração tá namorando Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E nós o meu coração aparecendo Eu dediquei o tanto que eu Chorando em qualquer onda Sem beijar nenhuma boca Tando fora pra eu te ver entrando Na minha vida uma ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse eu mando? Se eu tô solteiro O coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse eu mando? Se eu tô solteiro O coração tá namorando Oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Supermante! Os meus fracassos amorosos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Um calejado morre de medo de se machucar Coração, um calejado pra se entregar de novo Tem que escutar que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, esquece Se me quer mesmo pra você, promete Os meus fracassos amorosos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Coração, calejado morre de medo de se machucar Coração, calejado pra se entregar de novo Tem que escutar que você vai me amar com força Coração, calejado morre de medo de se machucar Coração, calejado pra se entregar de novo Tem que escutar Coração, calejado morre de medo de se torne Coração, calejado morre de medo de se machucar Coração, calejado morre de doğr'al Tem que escutar, calejado morre de medoynha morre em Source Demonida morre de medo de se machucar Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar, de você quer saber Te esqueci, amassa o mano atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Te beijo, uma coisinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, já tá fora, é bem melhor Coração, receitor E de oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, o coração é meu doutor Coração, receitor E de oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, o coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta Puxa, berguinho! E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Te beijo, uma coisinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, já tá fora, é bem melhor Coração, receitor E de oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, o coração é meu doutor Coração, receitor E de oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, o coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta Bom, agora eu compro Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza Eu nem sei o porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tampouco engenheiro Eu tenho dinheiro Só trago comigo O meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado, engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Pra você, Fabrício Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza Meu pai é doutor Meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado, engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Para o meu pai é você Para o meu pai é doutor E eu não quero é você Para o meu pai é você Eu só quero é você Será que cê chegou voando Mas eu não vi asas em você Me belice que aqui eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra amar E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa mandar mais ninguém Vem dar um beijo agora Será que cê chegou voando Mas eu não vi asas em você Me belice que aqui eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? E se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa mandar mais ninguém Me dá um beijo agora Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, ei, ei E eu Tem que animar Garçom Rapaz Rapaz Garçom Pois é gente Música autoral da gente Já tá tocando na Vale FM Vamos tocar aqui Primeira mão pra vocês Pode pedir lá Garçom Você liga aí Quer falar com quem? Você se identifica Se eu quero pedir Garçom Gabriel Rafael Santana É mais ou menos assim Você foi mais uma loucura Da minha cabeça E tudo começou de um gesto E um simples olhar Mesmo sabendo que era amor Existia incertezas Quando a gente ama de verdade Não quer enxergar Será que não tem sentimentos E aí por dentro Seu coração é pedra dura E pra esquecer essa macuna Vou me embriagar Pra não lembrar Oh garçom Oh garçom Coloca mais uma dose de whisky com gelo Que hoje eu vou beber Até arrancar Até arrancar do peito Essa malvada que só quis me ver chorar Tudo bem Mas só saio daqui Quando me embriagar Se importa se eu dormi Na calçada do bar Só vou seguir em frente Quando nada dela Que me resta Puxa, berguinho É pra dançar agarradinho Você foi mais uma loucura Da minha cabeça Que tudo começou de um gesto E um simples olhar Mesmo sabendo que era amor Existia incertezas Quando a gente ama de verdade Não quer enxergar Será que não tem sentimentos E aí por dentro Seu coração é pedra dura E pra esquecer essa amargura Vou me embriagar Pra não lembrar Oh garçom Coloca mais uma dose de whisky com gelo Que hoje eu vou beber Até arrancar do peito Essa malvada que só quis me ver chorar Tudo bem Mas só saio daqui Quando me embriagar Se importa se eu dormi Na calçada do bar Só vou seguir em frente Quando nada dela Que me resta Oh garçom Oh garçom Coloca mais uma dose de whisky com gelo Que hoje eu vou beber Que hoje eu vou beber Que hoje eu vou beber até arrancar do peito Essa malvada que só quis me ver chorar Tudo bem Eu só saio daqui Quando me embriagar Obrigado Obrigado Estão gostando? Olha aí Rafael e Gabriel Você que está em casa Nos acompanhando através da TV web Mãe das Dores Vivendo a segunda noite Da festa E Romaria de Nossa Senhora das Dores Esse é um momento social É um momento de confraternização Aqui na praça Na Vila Tabuleiro E nós já queremos aqui Mandar um alô especial Aqueles que estão conosco ao vivo A Maria de Fátima O José Jailson Também Givaldo Caetano A Maria de Fátima A Isabela Leite Também conosco E a Maria de Fátima Ainda com a gente E nós queremos dizer pra você Que está em casa Acompanhando a gente Coloca o nome da cidade O estádio onde você está assistindo Acompanhando o show do chapéu Hoje com a participação do Rafael E do Gabriel Que vai aí fazer um som bacana Eles que são artistas da terra E que estão aqui também Mostrando o seu dom O seu talento Pra todos nós Que acompanha através da TV Web E aqueles que estão conosco Aqui na Vila Tabuleiro Obrigado Vamos de viola e paçoca? Musical autoral também Da gente Viola e paçoca Vou contar um pouco dessa história Estava eu 3 horas da manhã Com as paçoca da minha mãe Abrindo Comendo e escrevendo a música Aí rasguei o papel Diz que essa música está uma bosta Só vindo ideias Estranhas Então Na verdade foi assim Ela comprou as paçoca Eu amo paçoca Sou apaixonado por paçoca Então Estava sofrendo muito Porque eu não estava com a pessoa Que eu amo do meu lado E você sabe que isso é complicado Pra todo mundo Daí peguei o violão E vou fazer um som Isso aí que estava dormindo Levantou assim Vai dormir Não tem o que fazer não Vai trabalhar amanhã Tá bom E eu continuei lá Aí saiu essa música 5 minutos Saiu essa música linda Maravilhosa Que eu fiz pra minha noiva Ela é mais ou menos assim É fácil perceber Que a minha vida Não é nada sem você As flores Pede as cores E as dores Vem me adormecer A saudade é a pior Que não me deixa dormir Queria muito Que você pudesse Estar aqui Só consigo imaginar Um precipício sem fim Uma estrada Corro um outro mundo Nossa casa Tá do mesmo jeito Nos esperando Não sei se amanhã Ou se daqui um ano Mas pode ter certeza Deus tá abençoando E que seja a vontade Dele Eu vou te fazer feliz E se você imaginasse Como eu tô agora Com a mão na viola Comendo todas as paçocas Da vasilha Mas por dentro um vazio A falta que você me faz amor Só queria o seu abraço Pra sentir no peito O conforto e o gosto De poder Estar contigo Palavras não resumem o que eu sinto Por dentro É fácil e sempre que a minha vida Não é nada sem você As flores Verde as cores E as dores Vem me adormecer A saudade é a pior Que não me deixa dormir Queria muito Que você pudesse Estar aqui Só consigo imaginar Um precipício sem fim Uma estrada Com o outro mundo Nossa casa Tá do mesmo jeito Nos esperando Não sei se amanhã Ou se daqui Um ano Mas pode ter certeza Deus tá abençoando E que seja a vontade Dele Eu vou te fazer feliz E se você imaginasse Como eu tô agora Com a mão na viola Comendo todas as paçocas Da vasilha Mas por dentro Um vazio A falta que você me faz Amor Só queria o seu abraço Pra sentir no peito O conforto e o gosto De poder Estar contigo Palavras não resumem o que eu sinto Por dentro E se você imaginasse E se você imaginasse Como eu tô agora Com a mão na viola Comendo todas as paçocas Da vasilha Mas por dentro O vazio A falta que você me faz Amor Só queria o seu abraço Pra sentir no peito O conforto e o gosto De poder estar contigo Palavras não resumem o que eu sinto Por dentro Palavras não resumem o que eu sinto Por dentro Obrigado Valeu Para no violão Aqui de primeira mão Música autoral que eu fiz Pensando numa pessoa Porque eu acho o seguinte Quando a gente gosta de alguém E Isso não dá certo Sabe? A gente acaba sofrendo E Por conta disso Eu passei por isso Mas eu perdoei Deixei pra lá Porque Como diz a história da música Amando o que se vive E a perdoando E se perdeu Música 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 Eu enxugo meu rosto E sigo em frente A de minha amiga E as regras Por suas partidas Por suas partidas Já sofri demais E foram laços e laços Abraços, abraços Lembranças marcaram Histórias ficaram Mas o que posso fazer Minha menina Te amar foi minha sina Ou era pra ser Escrevi o seu nome Uma sigla A de minha amiga Quero te esquecer Mas essas são as regras da vida Não sei quem agita Não sei quem agita Mas quero viver Mas é amando o que se vive E é perdoando o que se perdoa Pois o amor da minha vida Foi parte sem despedida E me deixou atuar Mas é amando Que as regras valem Pra qualquer pessoa E é errando o que se aprende Eu aprendi sofrendo Por outra pessoa E é errando o que se aprende Eu aprendi chorando Por outra pessoa E é errando o que se aprende Eu aprendi amando Mas o tempo voar Lá, 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 lá Lá, lá, lá Valeu! Eu sabia que ia chegar a hora Que você fosse encontrar alguém Só não queria que isso fosse agora É, confesso que eu chorei um bocado Não é que você tenha agido errado Mas é que eu esperava mais de você Faz tão pouco tempo que a gente acabou Cadê o amor que você dizia sentir? Eu não tô te reconhecendo Verdade que eu tava sofrendo Mas fique sabendo Eu não vou Ficar mendigando o amor de ninguém Se você não ama, eu não amo também Não preciso disso, eu sei meu valor Eu não vou Chorar por alguém que nunca mereceu Se der caída, o problema é seu Se der caída, o problema é seu Tô me despedindo, agora acabou 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 Eu não vou Estamos ao vivo É, confesso que eu chorei um bocado DJ Pedro Binks Não é que você tenha agido errado Mas é que eu esperava mais de você Faz tão pouco tempo que a gente acabou Cadê o amor que você dizia sentir? Eu não tô te reconhecendo Verdade que eu tava sofrendo Mas fique sabendo Eu não vou Ficar mendigando o amor de ninguém Se você não ama, eu não amo também Não preciso disso, eu sei meu valor Eu não vou Chorar por alguém que nunca mereceu Se der caída, o problema é seu Tô me despedindo, agora acabou Eu não vou Ficar mendigando o amor de ninguém Se você não ama, eu não amo também Não preciso disso, eu sei meu valor E eu não vou Chorar por alguém que nunca Se der caída, o problema é seu Tô me despedindo, agora acabou 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 E lá, ia, laia E o laia, laia Lá, ia, laia Meu amigo DJ Pedro E a saideira Peraí Eu quero dedicar uma música Aquele camarada ali Nosso primeiro fã Da minha primeira música O nome da música é Voltas da Vida Pra você, viu Marcelo E pra vocês todos Manda um abraço aqui amanhã Tinha Mara, Robério Rafael Quem? Robera, vamos comer o bolinho lá, né? Tá todo mundo convidado Esse é um dos nossos primeiros fãs E ele adora essa música Ele ama essa música Vocês todos amam, mas Ele dorme pensando nessa música Ele acorda pensando nessa música Meu primo Vai comer pensando nessa música Vai pro trabalho pensando nessa música Eu tenho certeza que é Toda vez que a gente vai cantar Rapaz, é cinco a dez vezes E toca de novo Bora De novo A saideira E você magoou meu coração Não imagina o sofrimento Que me fez passar Sinceramente vou te dizer Me esquece de uma vez Da sua vida E não, não quero mais sofrer Porque ainda vale nada Isso de amor era uma cilada E me deixou tão cego Sem poder enxergar E não se ajoelha não Que isso é coisa de gente baixa Você tinha tudo e não valorizava Perdeu o que tinha em suas mãos E agora vai sofrer Pra aprender a dar valor a quem te ama Passa no desenclaro Sozinho em sua cama Pra nunca mais expressar alguém Que sempre te amou E agora vai sofrer Pra ouvir e entender bem o recado A solidão batendo Ouvindo música no rádio Você vai sofrer Tudo o que eu sofrer E agora vai sofrer Pra aprender a dar valor a quem te ama Passa no desenclaro Sozinho em sua cama Pra nunca mais expressar alguém Que sempre te amou E agora vai sofrer Pra ouvir e entender bem o recado A solidão batendo Ouvindo música no rádio Você vai sofrer Tudo o que eu sofrer Estamos ao vivo Ao vivo Ao vivo Ao vivo O bebê das dores Um abraço Pelo coração Imagina o sofrimento Que me fez passar Sinceramente vou te dizer Esquece de uma vez Na sua vida Não, não quero mais sofrer Porque não vale nada Isso de amor Era uma cilada E me deixou Consegue sem poder enxergar E não se ajoelha não Isso é coisa de gente baixa Você tinha tudo E não valorizava Perdeu o que tinha Em suas mãos E agora vai sofrer Pra aprender a dar valor a quem te ama Passa no desenclaro Sozinho em sua cama Pra nunca mais expressar Alguém que sempre te amou E agora vai sofrer Pra ouvir e entender bem o recado Você vai sofrer Tudo que eu sofrer Obrigado Obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Valeu Obrigado, valeu Muito bem Que bacana Nós queremos agradecer ao Gabriel Ao Rafael Também ao nosso querido amigo Que me fugiu o nome Você vai me ajudar Berg Berg, grande tecladista Músico Nós queremos nesse momento Já convidar O padre Paulo Borges Vigário Paroquial Ele que nesse momento Vai aí também Em nome Da equipe de padres Da Basílica Santuária De Nossa Senhora das Dores Fazer um agradecimento Aqui A dupla de hoje Que animou esta noite E também Conceder a benção Nesse momento final A você que está conosco Através da TV Web Mãe das Dores Padre, boa noite Boa noite Rosivaldo Boa noite a todos Chegamos mais ao término De As atividades Deste domingo Festividades E atividades Estas Alusivas A Homenagem A Nossa Excelsa Padroeira Nossa Senhora das Dores A quem nesse momento Sobre a sua intercessão Concedemos então A benção Do Deus Todo-Poderoso Que é Pai Filho E Espírito Santo Uma boa noite Um bom descanso E deem paz E a graça do Senhor Sempre vos acompanho De 1º a 15 de setembro A Basílica Santuário Vive a festa e rumaria Da Padroeira de Juazeiro Nossa Senhora das Dores Família Romeira Da Mãe das Dores E do Padre Cícero A Caminho do Reino Lema Sal da Terra E Luz do Mundo O Acer está em festa Para homenagear Nossa Senhora das Dores Padroeira do Lugar Este rumaria de Nossa Senhora das Dores 2018 Novenas Processões Carreata Cavalgada Festival de Música Move Fé Jôs Culturais Quermesse E muita animação Nossa Senhora Nos chama A seguir Nosso Senhor Você não pode ficar de fora Local Basílica de Nossa Senhora das Dores Juazeiro do Norte Informações 88 3572 3859 Viva Nossa Senhora das Dores Você já faz parte da campanha Romeiro da Mãe das Dores? Ainda não? O que você está esperando Para juntar-se A essa grande família de fé? Com a sua colaboração mensal Você torna a casa da Mãe das Dores Ainda mais bonita e acolhedor Participe da campanha Romeiro da Mãe das Dores Dê o primeiro passo E o resto O nosso bom Deus fará Participe Você é nosso convidado especial Marque na sua agenda Todo dia 20 de cada mês A celebração em memória Do Padre Cícero Romão O nosso Padre Cícero Aqui da Capela do Socorro Às 6 horas da manhã Você pode participar conosco Com a sua presença Ou você pode também participar Pelos meios de comunicação Por exemplo Pela televisão Assista nas seguintes televisões TV Evangelizar TV Ceará TV Verde Vale TV Padre Cícero TV Web Mãe das Dores Venha rezar conosco Venha celebrar A vida Do Padre Cícero Romão Seja Romeiro Romeira Desta grande causa Desta grande vida Que foi A vida De Padre Cícero A gratidão É uma virtude Que vem do céu A você Romeiro Da Mãe das Dores E do Padre Cícero Romão Eu Padre Cícero José Para o Correitor Aqui da Basílica Santuário De Nossa Senhora das Dores Em Juazeiro do Norte Gostaria de agradecer Por tudo que você tem feito Pela manutenção Da Casa da Mãe das Dores A você A nossa oração E o nosso muito obrigado Mas para continuarmos juntos Se faz necessário A atualização Dos seus dados Por isso Entre em contato Conosco No setor Romeiro Da Mãe das Dores E do Padre Cícero Aqui na Casa Da Mãe das Dores Através Do telefone DDD 88 998 56 39 60 A você A nossa gratidão E as nossas orações Deus abençoe você E sua família Música 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 Música